A CIDADE NO BRASIL Vocês são o suporte que também transforma a matéria. Vocês não podem romper o fio do amor eterno da família. Não podem sair fora do fio do amor eterno de família. Uma joia vitoriosa não pode sair do rosário, do fio do amor. Não podem sair fora do fio do amor eterno de família. Portanto, jamais tenham o pensamento. Eu posso me afastar de um aspecto específico de um lugar. Ou de algum tipo específico de serviço ou de um companheiro. Então, posso mostrar meu estágio bom. Posso tornar meu estágio bom e mostrar a todos. Vocês dizem, eu não sou capaz de me dar bem com esta pessoa. Não há progresso neste lugar. Haverá progresso em outro lugar? Existem obstáculos nesse serviço. Outro serviço será melhor. Tudo isso são pensamentos que farão com que vocês se afastem. Uma vez que vocês incutam este hábito, ele não deixará que vocês fiquem estáveis em lugar algum. Não deixará que o intelecto se estabilize. Porque o intelecto tem o hábito de mudar constantemente. Portanto, isto também é considerado uma fraqueza. Isto não seria considerado progresso. Vocês sempre devem ter esperanças puras para si. Assim como o Baba tem esperanças puras para cada filho. Não importa como seja alguém, Baba nunca perdeu a esperança. Mesmo para aqueles que seriam o último número. Ele sempre manteve esperança. Então, vocês também nunca devem perder esperança em si, nos outros e no serviço. Nasceu assim, nao, mento, barulho. Som-te-a, nao, sabinei. Som-te-a, am-te-a. E aqui, Parivar, uma família de anjos unidos no amor por um. Som-te-a, am-te-a. Om-shanti. Sinais aviante. O tema para o mês de abril. Assimilem as virtudes de doçura e humildade. Ao assimilarem especialmente doçura e humildade, vocês constantemente serão um benfeitor do mundo, um grande doador e um doador de bênçãos. Então, facilmente, vocês conseguirão dar a prova do amor. Doçura é a grandeza da vida para mim. Onde há grandeza, existe pureza. Não pode haver doçura sem pureza. Então, sejam sempre doces, porque esta é a base do sucesso no serviço. Bem-vindos ao Vyakti Parivar, dia 2 de abril. Man Manabhav, doçura de todos os relacionamentos. Agora, vamos ouvir o meu bebê. Om-shanti a todos. Todos estão bem? Todos estão ok? Quando o Baba usa a palavra doçura, claro que sabemos que palavras doces, tristes, doces, Mas doçura é algo que hoje estamos falando, hoje estamos nos referindo aos relacionamentos. Na nossa vida, Loki, que também, quando os pais e os filhos têm um relacionamento muito bom, eles cooperam, dão apoio, estão sempre disponíveis uns para os outros, é um tipo de doçura que fica na alma. E podemos sentir que, se houver qualquer tipo de amargura, por causa de falta de satisfação em qualquer relacionamento, isso também se torna visível na natureza. Ou, se você estiver em algum momento difícil, na sua escola, com o professor, isso também resta um pouco de amargor. Então, doçura nos relacionamentos é uma experiência muito bonita, muito boa. Especialmente, o que eu experimento, mesmo antes de vir a Gya, com Deus, eu sempre senti muita doçura. Baba é mãe e pai. Naquela época, a gente não conhecia Baba como professor, ou como Satguru, mas, claro, sempre dizíamos, nas orações, que você é mãe, pai ou amigo. E essa doçura, então, vem para a sua natureza. claro, existem os relacionamentos Loki, mas neles também, de vez em quando, pode haver um pouquinho de falta de preenchimento, pode haver expectativas. Você espera mais, não recebe esse tanto, mas, com Baba, com Deus, você sempre terá satisfação completa, contentamento. E eu podia, eu posso sentir até hoje, essa doçura que eu experimentava de Deus, a qualquer momento. claro, naquela época, não conhecíamos, não sabíamos, que Shiva Baba era Deus. Eu sempre olhava para Sri Krishna. Ele está sempre sorrindo para você. Então, há outro tipo de doçura que se experimenta, que vem da pureza. Como o Baba disse, se eu tenho alguma dificuldade, eu mudo o lugar. Se eu tenho alguma dificuldade, então, eu mudo meus relacionamentos. Mas, não, não ver que existem personalidades que podem ser muito desafiadoras, mas que também são importantes na vida. As pessoas com diferentes, diferenças na vida, é muito importante. Não é que todos têm que concordar com você e você falar, ah, sim, eu tenho um bom relacionamento com essas pessoas. Na minha vida, eu sempre pensei que as pessoas difíceis, no sentido do seu próprio papel, eu sempre penso, eu vou ficar com essa pessoa sempre. porque, independentemente dos sãs, e contas kármicas, a pessoa tem de acertar. Às vezes, simplesmente, entro em silêncio profundo. Às vezes, tentamos ajeitar as coisas, aí a gente discorda, mas eu ficar em silêncio profundo e nesse silêncio tudo se resolve, porque ele emite vibrações muito poderosas e também manter sempre bons votos. se você não pode ter amor por alguém, você pode ter misericórdia, porque essa alma também está lutando com seu próprio sãs-kármicas. Eu também digo que é difícil para mim e então aquela alma perde esperança, mas se eu der apoio, companhia, amizade, bons votos, definitivamente tudo isso ajudará a alma. Algum tipo de realização vem. Ontem estava lendo a bênção, hoje estava lendo a bênção de ontem, de hoje, e o papai diz, ok, se você acredita na verdade, o modo como lidar com ela, no sentido de você não pode ficar com raiva, não pode acusar, nem falar sobre aquela pessoa, e o papa disse mesmo isso é um pecado, mesmo ouvir. Então, é interessante ver como o papa nos ajuda a cuidar de muitos sãs-kármicas e muitas contas kármicas de um modo que eu não crie mais contas. Às vezes, enquanto acertando, podemos criar mais, mais contas kármicas. então, esta doçura só é possível quando eu tenho um relacionamento muito próximo com o papa, porque o que a alma recebe de baba deixa a alma muito doce, ou gentil, ou compassiva. é por isso que dizemos experimente a doçura de todos os relacionamentos com o papa. Sempre que o papa tende a nos ensinar, ele usa as palavras doces filhos. Não é necessário, mas toda vez as doces filhos. Porque, mesmo que eu aprenderei, haverá doçura no modo como o papa olha para mim. Doces filhos. não podemos dizer isso um para o outro, mas com o meu driste, com as minhas palavras, as vibrações definitivamente podem dar esse sentimento, passar o sentimento de doçura. Quando a gente veio a Guiã, em Guiã, muitas pessoas falavam que essa doçura a que Baba se refere, agora sabemos. Há uma amizade, e se é uma boa amizade, aquilo te dá sentimentos muito doces. Se há apego, não há doçura, porque sempre há medo no apego. eu me lembro uma vez uma mãe, ela se sentia muito triste com alguma coisa que acontecia em casa, algo que alguns membros da família diziam para ela. E ela disse para Didinman Morrini, eu estava lá. Estou tão triste, eu não gosto quando eles dizem isso. Didinman você não está sentindo bem com tudo isso por causa do seu apego a eles. Então, isso me fez pensar, eu disse, é verdade, porque tristeza vem do apego. O comportamento deles está causando tristeza por causa do apego, porque se eu for desapegado, o que as pessoas disserem não vai me afetar. E é verdade, porque ela começou a praticar aquele desapego e ela viu que não importava o que alguém dissesse. mas este amor espiritual um para o outro, como o Baba disse hoje, ninguém pode dizer eu não posso me dar bem com a família, não consigo. Muitos dizem é muito difícil estar com a família BK, mas de fato se olharmos para a especialidade de cada um é algo incrível. Uma vez, alguém estava se queixando de uma outra pessoa, da Didianky, disse, você conseguiria fazer o que essa pessoa faz? falou, não, então, simplesmente tem amor, respeito, porque todos são diferentes e todos têm um papel para desempenhar e todos são acurados. Há certas situações que surgem, mas essas situações também são muito úteis, porque essas situações de alguma forma estão respondendo ou interconectando as situações. mas se as almas não percebem, elas ficam amargas, raivosas, e aqueles que entendem com profundidade de que essa cena é importante porque está conectada com a anterior e a próxima. esse entendimento do drama também traz um tipo de aceitação e aceitação é doçura. Então, comece com Bamba em todos os relacionamentos experimentando doçura. E quando há doçura, a lembrança também é muito doce, realmente te dá o que chamamos de estágio bem-aventurado ou alegria suprasensorial, uma felicidade muito intensa. Quando você sente Baba me ama, eu amo Baba, Baba me ama. Eu estava em ORC dele, eles queriam que eu compartilhasse experiências, eu disse. Uma das maiores fortunas que eu tenho é o amor de Deus e o amor de todos. Sempre sinto tanto amor e esse amor faz com que você pertença a Baba, renda-se a Baba, seja obediente a Baba, alguns que não sentem esse amor. eles sempre dizem eu não sou tão amado. Então, cria-se fortuna sentir o amor de Deus e o amor de todos. É só porque você os ama que eles os amam. Então, quando a questão emana Manabhava, lembrança do único, o dia toda, você simplesmente sente que de repente como se Baba estivesse puxando sua mente intelectual. O empenho eu tenho de ter, mas a resposta de Baba para esse empenho. Às vezes, não temos tempo suficiente para observar, eu digo estou me lembrando, estou me empenhando, mas não se esqueça que toda vez que você pensa em Baba Baba, pensa em você. Então, o que você recebe? Mas se não temos tempo, o que Baba está dando a mim em resposta ao meu amor? Porque toda vez que eu penso, ele responde. quanto mais você consegue sentir a resposta de Baba, sua mente fica com ele. O quanto Baba também pensa em mim, assim como há amor para as dades entre nós. quando eu expresso automaticamente do outro lado, também há algum tipo de expressão. Mas às vezes eu não observo e penso, estou fazendo, mas eu acho que os outros não estão me dando também isso. É um aspecto muito sutil em que receber e observar. Quando as cenas do drama nós as observamos, há certas coisas que você só precisa observar como o drama segue. A gente também começa a desempenhar, desempenhar e não ver e não observar, você não experimenta. Então, esses são aspectos muito sutis, seja dos relacionamentos ou de compartilhar este amor eterno por todos e mesmo também entre nós. doçura de todos os relacionamentos me ajuda a ficar com Baba e estar com ele. Imaginem, quando eu penso em Baba como Satguru, toda vez ele vai dizer sim, filhos, Baba vai dar alguma benção. Mas não ouvimos essa benção porque estamos engajados, ocupados. então agora você observa que o tanto que eu lembro de Baba quando ele responde a essa lembrança. Não é que a gente só queira que isso deveria ser feito, isso é muito mundano, isso deveria ser feito, aquilo, não, algo muito sutil. eu digo algo a Baba e Baba também responde, mas eu preciso ouvir este, portanto, este incondicional relacionamento também é, e muito bonito, também é a fundação para o estágio de Man Manabhava. nós vamos aprofundar nossas experiências a cada dia e ver que nossa lembrança fica mais consistente. Baba diz oito horas, mas tem que ser 24 horas. então pensem sobre essa doçura, esse amor que vocês recebem em todos os relacionamentos com Shif Baba. Om Shanti. Om Shanti. Hoje é sábado, nós teremos nossa sessão de bate-papo, mas antes gostaria de passar pela agenda. e também ouvir sobre a iniciativa do grupo de kumaris, ontem foi a irmã Maitri e hoje a irmã Sara, então gostaria de convidar as duas e elas compartilharão suas experiências conosco. Om Shanti, Objeti, perivar. Foi um compartilhamento tão bonito, podemos realmente experimentar a doçura da presença de Baba enquanto você compartilhava. Hoje, então, temos um anjo muito especial, a irmã Sara, que também praticou Man Manababa durante uma hora no dia pensar para pensar do modo que o Baba quer que a gente pense. Então, bem-vinda, Sister Sara. Você gostaria de compartilhar sua experiência e novidades? Om Shanti a todos. Sim, foi uma experiência muito interessante para mim. À noite, antes de ir a dormir, eu falei para a Baba, Baba, que cada pensamento meu esteja com você amanhã, só você e eu e ninguém mais no meio. então, de manhã, Baba me acordou mais cedo do que o normal para Merite Vila e ele me deu essa experiência. Ele respondeu e foi muito fácil para mim me conectar a ele e estava imersa naquele amor e doçura que Didi estava mencionando. E foi eu, Baba e ninguém mais e eu realmente não tive de fazer nada. Eu me aprontei e sentei lá e Baba me deu essa experiência. Então, foi muito bonito. Eu sequer percebi quando a Merite Vila acabou, tinha acabado. Foi uma Merite Vila muito bonita. Eu nunca tinha tido essa experiência antes. Então, eu tentei continuar com esse estágio durante o dia e foi muito fácil. Eu não teve de pensar muito. Foi natural. Baba está comigo. A música na minha mente irá, eu te amo, Baba, sou meu, Baba. E eu e ele. Minha mente não ficou vagando em outras situações, há problemas e para nenhuma alma. E foi muito fácil. eu me senti muito próxima e foi muito natural. Então, durante o dia, na Amule, eu mantive o controle. E disse, Baba, ser Manu Manabhava é tão fácil. Você só tem de se lembrar, nós só temos de nos lembrar de você. minha família e eu oferecemos alboga, aí tivemos o almoço e a atmosfera estava tão pacífica, tudo parecia tão bom. E a gente, durante o dia também, aí eu falei para Baba, não, eu vou descansar, vamos descansar, eu vou descansar um pouquinho. então, eu disse a ele, veio esse sentimento de estar um pouco nervosa. E eu pensei, o que está acontecendo? Isso era Manu Manabhava o dia todo e agora eu tenho esse sentimento de estar meio nervosa. Eu disse, Baba, o que me guia? O que eu vou fazer? Porque eu estava me lembrando de que eu tive o pensamento de que eu teria de vir aqui falar diante de tantas almas. Então, eu não tinha tido esse pensamento antes, mas aquele sans-caso de nervosismo começou a emergir algum tipo de dúvida. Eu disse, Baba, ok, por favor, me guia, simplesmente me guia. Então, o pensamento que eu recebi foi, eu vou falar com minha irmã, vou dizer para ver o que ela me fala. Falar, irmã, acho que eu não consigo. Eu estou um pouco nervosa, esse sentimento, se apoderou de meia, não sei mais o que eu vou falar nem compartilhar. E ela falou, para, irmã, não, ela é muito doce. Ela falou, não, não, Baba tornou você um instrumento, ele escolheu você para compartilhar, então você pode fazer, você consegue. Não pense que ninguém está ouvindo você, não pense que você está falando, pense que você está falando para a Baba. e eu disse, ok, ela está certa. E a gente chamou, terminou a chamada, eu falei, ok, a irmã está bem, certa. Eu tive, ainda vi aquele sentimento de nervosismo, mas eu disse, ok, Baba, o que vamos fazer agora? Aí eu escrevi minhas anotações, e a primeira coisa que eu vi da aula de ontem, render significa pensar do modo como a Baba quer que eu pense. Falei, ok, render significa pensar como o Baba quer que eu pense. Aí eu peguei a mulha, eu li a mulha três vezes, ali alto, e na terceira vez o sentimento desapareceu completamente, como se eu nunca tivesse tido. e isso é um poder, esse é o poder das versões de Deus. E minha mente se acalmou, eu voltei ao que eu começava me sentindo antes, e essas perguntas, o que eu compartilharei, o que eu farei, tudo terminou. Aí, esse foi o oá, 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 foi assim, eu disse, ok, e dizer, significa pensar como o Baba quer que eu pense. Aí ela começou a sublinhar, tenha fé de que você é elevado, um filho de Deus, você fez parte da família de Deus, Deus está te ensinando. é isso que eu tenho que sentir e pensar, eu tenho de me ver desse modo, como o Baba me vê. Então, a irmã estava certa, Baba é aquele que me colocou hoje aqui para compartilhar, e ninguém me pediu, foi a Baba que me pediu, então, ele viu isso e eu deveria ver assim também. Essa foi a realização que eu tive, e o Baba me guiou para isso. Às vezes, quando a consciência escorrega da nossa mente, vem outras coisas velhas, começam a aparecer, isso o Baba me mostrou. Então, esse foi meu momento hoje. muito boa experiência, tão honesta, tão pura. Bom que você reconheceu o Srimato na hora certa e mudou do que eu queria e do que o Baba quer. Muito bom. Alguma coisa que você gostaria de compartilhar? Alguma coisa que você mais... definitivamente, sempre que surgirem esses pensamentos, pegue uma mule e leia. Foi assim, tudo está aqui. O Baba diz, a mule é... o fôlego da vida, para mim, é uma mágica. Essa foi minha experiência hoje. Sempre que você tiver esse sentimento de dúvidas ou de medo, pegue a mule, leia a bênção, o slogan, pegue alguma parte, você vai ver a resposta. Então, foi muito bom, muito obrigada por ter vindo a Viagra do Parivar. Você quer falar uma lição de casa para amanhã? Man Manabhava. Man Manabhava. Doçura de todos os relacionamentos. experimentar a doçura de todos os relacionamentos é tornar-se Man Manabhava. Não há apenas a experiência das três formas especiais de relacionamento com o Pai, mas vocês também podem experimentar o amor de todos os relacionamentos. Você se lembra de Baba com todos os relacionamentos, mas que diferença é criada? Uma coisa é lembrar-se de Baba simplesmente com base no conhecimento com sua cabeça e outra é se tornar imerso no amor daquele relacionamento com o seu coração. Vamos, então, meditar. Man Manabhava. Man Manabhava. Man Manabhava. Doçura de todos os relacionamentos. To experience the sweetness. Experimentar a doçura de todos os relacionamentos é tornar-se Man Manabhava. 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 Não há apenas a experiência das três formas especiais de relacionamento com o Pai, mas você também pode experimentar o amor de todos os relacionamentos. Você se lembra de Baba com todos os relacionamentos, mas que diferença é criada? uma é lembrar-se de Baba simplesmente com base no conhecimento com sua cabeça. a outra é ficar imerso no amor daquele relacionamento com seu coração. que é é que é que é que é um a que é o Mãn-mãn-bhava, sarv-sambandho-káras Sarv-sambandho-káras, va-anabhutiyan, karna-hi man-mãn-bhava-hay Sarv-baap ke rup me, ya vishish tín rupon ke sambandh se, anubhav nahi hai Lekin, sarv-sambandho-ké, sneh-ká anubhav kar sakti ho Sambandho se yad to kerte ho Lekin, fark kia hojata hai? Lekin, fark kia hojata hai? O amor é o teu relacionamento à se relacionando o seu coração Om Shanti Om Shanti Bem-vindos ao Jornal da Viata Bate-papo a Viata Privar Entrevistas Divinas Que transbordam com insights e inspirações Hoje temos uma irmã especial A irmã Anjo de Boari Bem-vinda Querida Sister Mohim Bem-vinda de volta Bem-vinda A intenção Foi de conversar com você hoje E claro, seria privado, mas Ainda pode ser Uma conversa pessoal Mas Mas no domínio público Que também é família A Viata Privar Você Não sei se você se lembra Antes de você Deixar Eu escrevi para você Você se lembra Não que eu esperasse que você respondesse Mas O sentimento foi É muito É diferente dessa vez De você ir a Madhuban E o sentimento foi de que Era como se você estivesse indo pela primeira vez A Madhuban Porque você foi Com uma capacidade completamente diferente Como esse drama que sempre muda Muda o seu papel E então Eu realmente gostaria de ouvir Mais sobre Sua experiência Eu gostaria de alguns segredos Talvez Alguma coisa especial Que tenha acontecido Algumas surpresas Que você teve Você tem Sido tão Tão Estável na sua jornada Talvez não Tenha havido esse contraste Da última vez E dessa vez Que você foi Mas eu gostaria De ouvir Sobre os seus sentimentos Como foram os seus sentimentos Quando você chegou lá O que foi diferente? Muitas experiências diferentes Mas Eu estou tentando Tentando entender Como Deus Deus cria O papel Da pessoa De alguém E com base em que Estava sentindo É Baba Quem realmente Te dá Esse papel Esse foi O meu sentimento Mas também Tentando entender Baseado em que qualidades E o que eu tenho De fazer E foi tão interessante Que Gente Bem Eu Ela falou E também A gente não queria Simplesmente Aparecer A gente deixou Tudo que as pessoas Estivessem fazendo Que eles Continuassem Mas alguns Se aproximaram E pediram Algum Tipo de ajuda Então Mas aí no final Primeiro fomos Ao Bridmore Para entender O que Era esperado De nós E você Então A visão Das pessoas Para mim E Sister Gente Vocês Vocês têm De conduzi-los Guiá-los Então Começamos A fazer Coisas Toda vez Que a gente Encontrava As pessoas A gente Tentava Fazer As duas Juntas Entender Entendê-los Ajudá-los Mas Aconteceu Tanto Aprendizado Uma coisa Foi de observação Como as coisas São Como as pessoas Pensam lá Porque se você Não entende De repente Pode haver Um pouquinho De insegurança Quais serão As mudanças Algo delicado Mas Foi tudo Muito Suave Muito Aprendizado No sentido Vamos supor Que haja Uma 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 situação Já de Que existe Há um ano Alguns anos E a gente Ouve Alguém Você sempre É simpático Tem E quer Ouvir Uma coisa Que eu Sublinhei Para mim Só Use Os métodos Que Brahma Baba Usava Sempre que havia Qualquer Tipo De desafio E eu Fiquei me Lembrando De que Eu não Vou Fazer Nada Que Brahma Baba Não Fizesse Então Afortunadamente Baba Usava O poder De silêncio Muito amor Mesmo Mesmo Para aqueles Que foram Embora Então Como ter Essas Qualidades E olhar Para a Situação Acho que Foi um Pouquinho Novo Para muitos Porque eles Eles sempre Encontravam Soluções Aos problemas E a gente Aqui Estava usando Espiritualidade Poder Espiritual E Nós Pensamos Essa é A única Forma De funcionar Então Primeiro Observamos Eu não Percebi Até que Eu vi Muitas Pessoas Vindo Para me Ver E tinha Grandes Grandes Regiões Querendo Ver Aí eu Comecei a Perceber Que meu Papel É diferente Agora Todos Querem Se conectar Tantas Frutas Tantos Toles Eu me Continava Dizer Meu Meu Quarto Está se Tomando Um armazém Será que Eles Podem Parar Foi muito Diferente Claro Algumas Pessoas Trouxeram Toles Mas Todos Trouxeram Presentes E eu Também Percebi O que Eles Estavam Buscando Era triste E tinham Boas Experiências Então Eu comecei A entender O que Eu tinha De fazer E dar Isso Também Foi muito Bom Quando Eu tinha De De Sair Eu disse Muni Estava Dizendo No final Eles Disseram Que Eles Precisavam Nós Precisamos De Você Internamente Eu Agora Eu Sei O que Tem De Ser Compartilhado Com As Pessoas Eu Sempre Tive Muito Amor Mas Com Amor Também Dar A Experiência De Alguns Estágios Ou De Ir Além Ou De Conectar Com Bábal O Amor De Bábal O Pertencimento Coisas Muito Simples Mas Acho Que Eu Percebi Isso Que Essa A Necessidade Do Momento Então Quando Você Vê Multidões O Tempo Todo Mesmo No Último Dia Eu Tinha Que Ir Embora Às Dez Horas Mesmo Oito E Meia As Pessoas Estavam Vindo E Tinha Que Fazer As Malas Algumas Coisas Então Vinha Caixas De Frutas E a Gente Continuava Compartilhar Aquilo Foi Diferente No Final Foi Como Eles Estão Vendo E Agora Cada Dia Está Ficando Mais Claro Se Há Situações De Longo Prazo Como Cuidar Delas E Definitivamente Uma Qualidade Necessária É Ouvir Você Tem De Ouvir As Pessoas E Depois De Ouvir Talvez As Questões Dele Sejam Resolvidas Então Ouvir É Muito Importante Entender Mas Também É Interessante Ver Que as Pessoas Têm Tanta Confiança Quantas Pessoas Me Conhecem Não Sei Mas Muita Confiança Todos Os Sêniores As Irmãs Também Vieram E Nos Dizia Como Podemos Ajudar Então Foi Bastante Mas Como Eu Disse Muito Aprendizado E E Clareza Sobre O Próprio Papel Houve Sentimento Enquanto Você Compartilhava E Vendo A Confiança Das Pessoas Você Faz Alguma Conexão Entre Isso E O Que Você Tem Feito Pelos Dois Últimos Anos É Isso Que Sister Boomi Tem Medido Essa Jornada Dos Dois Anos Fez Muita Diferença Eu Acho Que Sim Quando Eu Olho Quando Da Didiang Se Tornou A Chefe Ela Teve Alguns Desafios E Alguém Como Você Que Não Tem Interesse Como Você Ela Não Tinha Nenhum Interesse De Ter Um Título Ela Muito Clara Não Queria Substituir Tade Comarca Ela Também Tinha Essa Questão De Não Interferir No Que Eles Estão Fazendo Desde Que Eles Continuem Ela Como Você Sabia Que Que Muito Do Papel Dela Era Do Silêncio Espiritualidade Mas Para Você Eu Sinto Que Era Um Pouco Diferente Eu Não Senti Nenhum Desafio Então A Combinação Das Coisas Eu Definitivamente Penso Que Os Dois Últimos Anos Porque Você Ficou Tão Visível Transparente No Que Você Está Fazendo Para Todos Para Toda A Família Que É Muito Claro Estava Pensando Em Outra Coisa Que Agora Ela Esqueceu Definitivamente Esses Dois E E Também O Fato De Que A Cena Mudou No Sentido E Que Não Há Outra Alternativa E A Parte Da Sua Maravilha É Que Se 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 Estudia São Do Exterior Isso É Uma Das Coisas Que Geralmente Entra No Meio Quando Algumas Achavam Que Era Só Para Os Estrangeiros Mas Isso Não Entrou Nessa Situação Não Teve Nada De Impedimento De Todos Desde Os Irmãos Sênior Todos Os Companheiros De Serviço E Todos Os Estudantes Abraçaram Você Nesse Papel Não Só Porque Não Restem Dades Quase Mas No Sentido De Que Você Está Brilhando Quando Há Dez Luzes É Uma Coisa Mas Quando Há Uma Duas É Diferente Achei Isso Tudo Muito Interessante Alguém Disse Porque Vocês Dois São Neutras Você Não Pertence A Nenhuma Parte Não Penso Também Que É Um Desafio Mas A Nossa Capacidade De Dissernir A Pessoa Situação Então Realmente Estávamos Aplicando Muitos Princípios Espirituais E Apresentando Desse Modo E Acho Que Todos Querem Ver O Que Decidimos Sobre Certas Coisas Que Existem Já Por Algum Tempo Acho Que A abordagem Que Tivemos As Pessoas Estavam Abertas Houve Muito Entendimento Acho Que Foi Bom Como Eu Disse Muito Aprendizado Mas A Gente Também Era Muito Cautelosa Houve Muita Aceitação E Muitas Solicitações Para Uma Coisa Outra Eles Queriam Que A Fizesse Estou Surpresa Que Eles Deixaram Você Vire Embora E Vire Você Prometeu Alguma Coisa De Voltar Em Breve Eu Disse Que Eu Iria Mas Eu Não Quero Também Começar A Fazer Tudo Eu Quero Que As Pessoas Façam O Que Eles Estão Fazendo Qualquer Necessidade Que Eles Tenham Nós Vamos Ajudá-los Mas Não Como Eu Vou Ser Parte Desse Departamento Nós Não Mostramos Esse Interesse Então Realmente Muita Coisa Tem De Ser Feita Karuna Bai Estava Dizendo Sobre Os Departamentos Mas Por Que Todos Estavam Tão Ocupados Por Causa Das Cerimônias Das Duas Dades Nenhum Departamento Teve Oportunidade De Vire Sentar Então Na Próxima Vez Eu Vou Tentar Entendê-los Entender As Necessidades E Como Podemos Ajudar Mas Eles Me Disseram Que Tem Aproximadamente 60 Irmãs Rendidas Eu Achava Que Só Tinha Cinco A Dez Em Shantivan Eu Fiquei Um Pouco Com Elas São Muito Rendidas E Eu Disse Que I Ajudá-las Algumas Coisas Alguma Coisa Necessária Era Né Tem Que Haver Uma Pessoa Para Organizar Por Exemplo Se Vem Uma Pessoa Uma Professora Então Dizer Assim Ah Você Pode Se Sentar Com Esses Irmãos Com Isso Organizar Então Há Essa Necessidade De modo Que Haja Esse Sustento Constante Eu Não Sou A Pessoa Que Quero Começar A Fazer Tudo Eu Disse A Eles Eu Delego Tudo Mas Sempre Que Eles Precisarem De Ajuda Por Exemplo Ratamorhinidade É O Melhor Departamento Explendos Esse Irmão Krishna Nos Explicou Tudo A Definição De Rendição Para Quem Dá O Certificado Etc De De Coordenadores Dos Centros Eles Têm Seu Website Então Alguns Departamentos Estavam Nos Informando Sobre Essas Coisas Então Nós Teremos Que Gradualmente Trabalhar Nisso Mas Eu Não Quero Sentir De Que Eles Sintam Que Estou Vindo Aqui Você Tem Essa Habilidade Sobre Sobre O Valor De Baba De Cada Um Quando A Gente Conhece O Valor De Cada Um Fica Muito Fácil Fazer Algo Estava Dizendo Para O Irmão Nerve Você Pode Ter Um Lindo Um Lindo Prédio Mas Você Não Tiver Ninguém Para Limpá-lo Mantê-lo Então Não Vai Ficar Assim Então Aqueles Que São Dispensáveis Por Limpar Têm Ser Tão Respeitados Quanto Os Arquitetos Porque Se A Gente Simplesmente Os Deixar Não Dar Importância A Eles As Coisas Começam A Não Funcionar Bem Então Olhar A Importância De Cada Um Isso Mas É Algo Tão Grande Chantivan É Muito Grande 600 Mil Funcionários Uma Coisa Bem Grande Mas Pouco A Pouco Tudo Vai Ser Feito Alguma Coisa Específica Algo Que Alguém Fez Ou Disse Que Realmente Tocou O Seu Coração Isso Que Eu Percebi Como Cada Um Está Esperando Estar Junto E Trabalhar Junto Todos Isso Foi Incrível Também Todos Os Professores Os Instrumentos Principais Da Índia Todos Eles Estavam Lá Por causa De Idade Guzar Então Nós Nos Sentamos Juntos Conversamos Então Tudo Então Era como se eles estivessem esperando mesmo, eles precisavam de alguém para sentar e conversar, mesmo com os irmãos Alguma experiência especial, quando você foi a Baba's Room em Kandavbava? Alguma coisa que a Baba disse para ela, ela está se lembrando de que Baba falou para ela que alguma coisa estava sendo feita, um museu, alguma coisa naquela época, e Baba falou, Ah, esse não é o seu papel final, sim, a cidade com marca também disse, você é a Big Mohini, ele falou, ah, eu sou Big porque eu sou assim grande, sim, há um papel que eu tenho que desempenhar, e agora estou olhando para Deus, o que é isso? Eu estou falando para Deus, falando para Deus, falando para Deus, mas se eu tenho que tomar tanto da Yaga, então qualquer sacrifício que tiver de ser feito, se for sacrifício, é isso que por fim eu quero fazer, eu sei quanto apoio você tem, não que você dependa disso, mas quanto apoio você tem. De todos, 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 todos sabem que o seu sucesso é o sucesso deles também. Sim, tudo isso está sendo revelado gradualmente, depois de oferecer dois, pouco, acho que as pessoas também tiveram mais Bhavana, onde que a gente vai, havia grandes multidões, e a gente... 22 mil pessoas, muitas pessoas, a gente já tinha que ser protegido para sair do local onde a gente estava. Eu senti facilidade, porque acho que eles precisam de um triste amoroso, eles não estão esperando grandes palestras, aulas, nada, basicamente triste, menos triste. O que você disse, e eu amo, na última noite, quando você estava falando sobre o Daddy Janky, e a importância do Drishti, e aquele sentimento agora, falando com você, que você está refletindo Bhavana para você, e também os padres. Você está refletindo Bhavana para você, e todas as dadas. Eu sempre penso, digo que o Daddy Janky me pegou. Gente, Ben também está muito leve, também está ajudando. Nós duas trabalhamos juntas muito bem. E eles ficam surpresos de ver que a gente sempre se encontrava. Isso também deixou um grande impacto. E eu falo com você, e você sempre fala a nós, sempre você inclui o Sr. Janky. Então, é muito bonito, a perfeição do drama, como a época, o tempo é acurado. Estamos juntos, e quando todos estivermos lá, também vai ser muito bom. Muito obrigada. Obrigado. Am Shanti. Am Shanti.